Oi, 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 gente! Bem-vindos ao vídeo desta semana em que eu vou mostrar pra vocês essa lindeza que eu encontrei por aqui. Ah, meu Deus do céu! Vamos, vamos direto pro vídeo! Roda a vinheta! Eu ainda não acredito que eu consegui ter isso aqui. Primeiro que é um... é um item antigo, né? É da Barbie, mas é daquelas Barbie mais antigas. Olha só o ano dela. Isso aqui foi feito em 1987. Mas eu encontrei aqui, né, na hora que eu tava procurando, essa etiquetinha que a ex-dona colocou, que ela comprou em dezembro de 1991. Eu nem era nascida, gente. Eu nem sonhava em Barbie. Minha mãe nem sonhava que ia me ter. E agora eu tenho um negócio desse, tá, Barbie? Vamos começar pela caixa, que assim, a caixa tá em perfeito estado. Só porque eu falei perfeito estado, o negócio abriu. Mas aqui é onde que eu tiro as coisas, né, gente? Tinha que abrir por alguma parte essa caixa. E além disso, está quase que completa. Tem quase todos os acessórios que vocês estão vendo aqui. Essa aqui é uma banheira. Ela tá quase que completa. Aqui tá escrito em inglês, né? Living Pretty. Eu estou apaixonada por essas coisas antigas da Barbie. E vamos abrir aqui, né? Antes que vocês me perguntem... Amanda, quanto que você pagou nisso? Ah, e agora eu vou falar com muito amor no coração que eu paguei 5 euros nisso aqui, gente. Mesmo com 1 real em alta, eu ainda paguei barato. Sei lá, acho que tá em torno de uns 36, 40 reais por aí. Por um negócio antigo desse, no estado que ele tá, tá ótimo. Aqui está a banheira. Ela tá meio encardidinha, né, pelo tempo. Tá meio amarelado aqui. Detalhe que na foto ela é mais pro lilás, né? Todas as imagens aqui mostram se é uma coisa mais lilás. E nessa imagenzinha aqui, dá pra ver que tem pra completar o set. Tem um negócio que é tipo uma balança com espelho. Um banquinho. E aqui tem uma prateleirazinha com os negocinhos. Temos as paredes. Que quando eu olhei ali, eu não prestei muita atenção. Eu achei que seria de papelão. Só que, ó, é plástico. Temos o chuveirinho. Porque, gente, essa banheira é legal demais. Pelo que a gente vê aqui, você vai encher de água. Aí aqui tem tipo um negócio pra você bombar a água. Você vai apertar. E a aguinha vai ser puxada e sair pelo chuveirinho. Que é isso aqui. Se tá funcionando, é outra história. Isso aqui eu vou ver com vocês. Os acessórios. Papel. Olha só, eu tenho o manual. Tá em ótimo estado. Desse lado tá em inglês. Que legal, né? Tem mais um papelzinho aqui, ó. Além desses papeizinhos, tem isso aqui. Que eu acho que os acessórios vinham preso aqui nesse negócio. Até isso a mulher guardou. Caraca. Que da hora. Olha, a parte da banheirinha, ele já tá encaixadinho aqui. Então é torcer pra isso aqui não vazar água, né? Vamos arrumar. Tantas coisas que fazemos juntos Sempre tudo eu faria com você Amigo, eu te amo muito Ficaremos unidos, você pode crer Vamos ver Sempre Amigos Sempre a gente se entendeu Amigos Como você e eu Amigos Eu conto com você Amigos Tem ainda os adevisivinhos Tudo coladinho Na maioria das coisas E Enquanto os acessórios, né? As coisinhas que vêm É o seguinte Tá faltando umas coisinhas Não estou reclamando Estou apenas dizendo aqui pra vocês, né? Tá faltando Esse Perfuminho aqui Esse negócio Tá faltando esse tubinho aqui de Creme Vamos dizer assim E esse aqui de shampoo Esses são os três tubinhos que faltam E a mulher me mandou uns extras Esse espelhinho Essa escovinha Isso daqui que eu acho que é um secador de cabelo Esse eu tenho certeza que é da Barbie Enquanto a esses aqui Eu não sei dizer E esse aqui Também é da Barbie E vem com esse set mesmo, tá? Apesar de não estar mostrando na foto Ali da caixa Mostra aqui no manual O manual diz tudo que vem dentro Que é essa escova aqui Então, sim Ela é inclusa Ah, gente Mais uma coisinha Que eu esqueci de mencionar É que temos uma coisa quebradinha Que é isso aqui Tá quebradinho Teria que ter Tipo um pininho aqui Que é encaixar Com o outro lado da parede Agora vamos lá pro banheiro Pra testar esta banheira Que eu também estou curiosa Quero ver se vai dar certo E eu estou indo pro banheiro Porque vai que ela tá vazando Não sei, né? Então, vamos lá Estão prontos? Estamos aqui devidamente posicionados No banheiro E quem vai testar a banheira Será O Jake Mas eu estava esperando Por uma Barbie, né, gente? Só que as Barbie As Barbie Elas estão dormindo Vai ser o Jake mesmo Ó, eu coloquei tipo Meio litro de água Deixa eu ver aqui embaixo O que que tá acontecendo Ó, não tá vazando Vou pegar aqui o Chuveirinho E vou colocar aqui Posicionar na cara Do Jake Porque eu vou bombar O negócio, hein Vamos lá Ai meu Deus Peraí Ah, acho que tem que tirar isso aqui Tá indo Não, tá funcionando Bom, ótimo Maravilha Só porque Esse negócio aqui Tá saindo Ah, peraí Eu acho que eu não encaixei direito Tem outro detalhe Que dá pra usar Esta parte Sem ser Com o chuveirinho É só você desencaixar O tubo daqui Bombar Que aí a água vai sair daqui Como se fosse uma torneirinha Se você quer com chuveiro Encaixa o tubo E ela vai sair Por aqui É um chuveirinho mesmo Ó, quatro Quatro não Tem cinco furinhos Jake, meu Fica aqui Foca no Jake Que eu vou tacar água nele Que legal, gente Funcionou Caraca Isso aqui é muito antigo Tô feliz Não tá vazando água Tá perfeito Gente O Jake tá feliz Que o negócio Tá funcionando aqui Vamos jogar mais água Se vocês querem ver Mais videozinhos de Barbie Eu posso estar mostrando Inclusive eu tenho Outra banheira da Barbie Que é essa daqui Mostrando rapidinho Pra dar uma palinha E tem também uma salinha Enfim Uh Só que isso aí que vocês viram Vai ficar pra outro vídeo Que são coisinhas de Barbie De outra coleção Também de outro ano Deixa pra outro vídeo Nesse aqui Deixa o likezinho Pra dar aquela ajudinha Pra mim saber Que vocês estão gostando Desse tipo de vídeo Comenta Se você é novo Se inscreva E até mais Misericórdia Agora tá cheio d'água Aqui como que eu vou limpar Hein, gente Ei, meu filho Guarda Tchau 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 Tchau